Olá, bom dia, bem-vindo ao Diário da Astróloga. Eu já queria começar hoje com uma frase do Jung. Eu, como tenho memória de peixe, nunca me lembro ao pé da letra, por isso eu vou reproduzir para vocês. Jung diz o seguinte, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. Eu entendo essa frase do Jung da seguinte maneira, que a gente tem que entender o mundo para entender o sujeito, para entender o que se passa dentro dele. E isso tem tudo a ver com essa nossa, com essa perspectiva que eu já tenho falado desde o começo do canal, no final do ano passado, em novembro, que a gente começou, falando sobre essa lei da correspondência, que o macrocosmo e microcosmo são a mesma coisa, é a parte pelo tudo, então tudo está interligado. De maneira que, se nós entendermos o mundo, nós entendemos o planeta, nós entendemos os países, entendemos as cidades, entendemos as famílias, entendemos as pessoas, entendemos uma pessoa, entendemos seu comportamento, suas células, seus sentimentos, então, de fato, é a parte pelo todo. Jung, de alguma maneira, fala sobre isso. Nós temos que entender tudo, dominar todas as técnicas, conhecer de tudo, de sociologia, de antropologia, de filosofia, de religião, de astrologia, porque Jung também trabalhava com astrologia, para que a gente consiga entender o mundo. E vice-versa, entendendo o sujeito na sua profundeza, a gente consegue entender o que se passa ao nosso redor. E essa frase termina de uma maneira muito humilde e muito bonita, onde ele fala, domine tudo, conheça tudo, mas na hora de tocar uma pessoa, seja só um ser humano, um outro ser humano, como ele, que precisa te ouvir, que precisa ouvir, que precisa falar, que precisa ser escutado, precisa ser tratado, precisa ser acolhido na sua dificuldade, no seu sofrimento. Eu acredito muito nessa frase e, de alguma maneira, eu tento aplicar isso na minha vida há muitos anos. De maneira que eu estudo muitas coisas e é por isso que a gente pode ver um pequeno cosmos de assuntos reverberando aqui na Astróloga. Hoje, por exemplo, eu escrevi sobre o Brexit, semana passada eu falei sobre Trump, falei sobre moda, falei sobre o desfile do Gaultier, estou falando de filosofia, cada dia eu estou falando de uma situação diferente, porque a partir desses pequenos recortes da vida, do mundo, dos acontecimentos mundanos, que a gente vai entendendo que tudo o que acontece fora reverbera dentro. E, se a gente se pretende a entender a alma humana, como diz Jung, na sua grandiosidade do pensar, no seu pensar grandioso, amplo, rico e generoso, a gente tem que entender e estudar tudo o que acontece ao nosso redor. Tem uma entrevista do Sebastião Salgado, grande fotógrafo Sebastião Salgado, se não me engano, para a TV Cultura, depois eu vou tentar encontrar esse link e deixo para vocês aqui embaixo na descrição. É uma entrevista linda dele, em que eles perguntam para ele qual é a fórmula de um grande fotógrafo, e ele é, sem dúvida, um dos maiores fotógrafos do mundo. E ele diz, olha, atrás de uma câmera, atrás de alguém que aperta um botão, tem um cérebro, tem um coração, tem uma alma que se envolve com o mundo e que descobre o mundo. Então, se você quer ser um grande fotógrafo, você precisa entender de sociologia, de antropologia, de filosofia, porque a foto também é um recorte do mundo, também é a parte pelo todo. E se você, dentro de si, tem uma compreensão ampla da vida, você vai entender, você vai ter uma perspectiva ampla da vida dentro de si e dentro dos demais. É por isso que eu estou trazendo isso para vocês hoje, porque tem algumas pessoas que falam, poxa, mas você está falando de política internacional. Mas política internacional tem tudo a ver com o que acontece dentro da gente. Hoje eu escrevi sobre a questão do Brexit, a União Europeia saiu, ou melhor, os britânicos saíram ontem da União Europeia, isso é um capítulo histórico, não é uma batalha dos últimos três anos. E, finalmente, agora, a União Europeia tem 28 países, tem um a menos e um brutal. O Reino Unido é brutal, ele é imenso, ele compartilha com a União Europeia. valores muito altos para a manutenção desse grupo e a questão da defesa militar entre os britânicos, que é um dos países da Europa com mais força militar. Então, a saída dos britânicos para a União Europeia é bastante complicada e para os próprios britânicos, que muitos deles acham que deram um tiro no pé. Isso tem a ver com perspectivas de longo prazo, de curto prazo, a gente também já está falando sobre isso aqui no canal, as perspectivas de Plutão e Saturno em cima de Capricórnio, falando de desestruturação, de eliminação de alguns processos e sistemas políticos e econômicos, sistemas de governo, porque Capricórnio fala disso, e a gente estava falando ontem sobre algo confuso, decisões equivocadas, embaralhadas, contraditórias, que tinham a ver com a quadratura entre Marte em Sagitário e Netuno em Peixes. Então, a gente pode entender que o macro mexe com o micro e vai nessa perspectiva reverberando de fora para dentro. Enfim, é o que temos nesses dias. É um dos episódios do mundo que fala sobre o céu e o que acontece conosco nesse momento. Hoje é um dia em que nós já não enfrentamos mais essa quadratura, no entanto, enfrentamos uma lua nova ainda, em Ares, em aspecto desafiador, com Saturno e Plutão, que são os caras que estão mandando nessa coisa toda já há algum tempo, no sentido em se tratando de política, de economia, dessa questão mundial de desestruturação e reestruturação. Então, é possível que entre hoje e amanhã a gente ainda sinta estremecer algumas questões muito importantes em se tratando de política e economia. Vamos acompanhando e é isso. Vamos acompanhando, porque o que acontece do lado de fora acontece do lado de dentro. pode ser um dia muito nervoso, muito agitado, por conta de uma lua em Ares, não é? E é isso. Eu espero que todos nós consigamos enxergar esse momento que nós estamos vivendo com essa generosidade e essa magnitude que o Jung traz para a gente, que o Sebastião Salgado traz para a gente, porque o mundo mora dentro de nós. Ok? O cosmos mora dentro de nós. Para vocês, um ótimo dia. A gente se encontra de novo amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?